Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Afonso Pelli, sou biólogo de formação. Atualmente eu trabalho como professor em uma universidade federal em Uberaba, no interior de Minas Gerais. Quando se fala em saúde, devemos pensar de forma mais ampla e não apenas na saúde do homem. Hoje estamos vivendo uma situação que jamais imaginaríamos vivenciar. Uma virose, a CODIV-19, tem mudado a economia global. Existem aproximadamente 5 mil tipos de coronavírus no mundo, que circulam entre os animais silvestres e domésticos. O CODIV-19 surgiu na China, mas você sabia que poderia ter sido em outra localidade? O Brasil é considerado o país campeão mundial da biodiversidade. Este conceito envolve três variáveis. A ocorrência de extensa área com baixa densidade populacional e mais de 75% da vegetação original conservada ou bloco duro de vegetação. Neste ponto possuímos a Amazônia. Pontos quentes são considerados uma outra abordagem. Pontos quentes para a conservação da diversidade biológica. São áreas geograficamente pequenas, com elevada riqueza de espécies endêmicas. O Brasil possui dois pontos quentes, o Cerrado e a Mata Atlântica. E o terceiro ponto seriam os limites geopolíticos, ou seja, o Brasil tem elevada extensão territorial. Ponderando as três variáveis, o nosso país é considerado o campeão mundial da biodiversidade. As pesquisas desenvolvidas por biólogos nas universidades e centros de pesquisa são imprescindíveis para compreender as particularidades de cada agente etiológico causador de doenças e como combate-los. Hoje sabemos que as doenças não surgem por acaso. A abordagem mais adequada seria a saúde integral ou saúde única. Esta agrupa a vida selvagem ou silvestre, o agronegócio ou, de uma forma mais ampla, a exploração dos recursos naturais e, claro, a saúde humana. Não podemos dissociar uma variável da outra. A China não é o único país em risco. Economias emergentes como Índia e Brasil também correm risco, pois estamos cercados por sistemas naturais ricos, complexos e pouco conhecidos. O investimento em ciência, saúde e educação é essencial para compreender as relações entre os hospedeiros, os agentes causadores de doenças e o meio ambiente, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Legenda Adriana Zanotto